A Grande Mãe, amadas mães, amadas filhas, amados filhos, amo vocês de uma forma tão maravilhosa, que não cabe em palavras do vosso vocabulário, recebam e guardem isso em vossos corações, porque somente pelo coração é que se manifesta o evoluir da alma. Sintam-se amados, abençoados, cuidados, curados e honrados. Sejam fortes e corajosos, não temam nada e nem ninguém, porque eu, vossa mãe, estou e sempre estarei convosco. Ainda que seus olhos não me vejam, estarei. Ainda que suas mãos não me toquem, estarei. Ainda que seus ouvidos não me ouçam, estarei. Vocês fazem parte de mim. É um simples estado de ser e estar tão maravilhoso, que não há como explicar e nem precisa ser explicado. Não digo que daria a vida por vocês, porque já dei a vida a todos vocês e resgatei as mesmas muitas vezes e ainda continuo resgatando em amor e luz. A vida brota em mim através de cada ser que nasce. A cada vez que vocês evoluem, eu cresço um pouco mais e evoluo também. A cada sorriso vosso, minha alegria é plena. A cada manifestação de amor entre vós, o universo dança dentro do meu ventre. O cosmos bate palma e sorri, como o Pai amoroso que é. Ser mãe é um estado de bem-aventurança e graça. Ser mãe é um sinal de força, coragem e amor incondicional por aqueles que são um pedaço vivo de nós. Ser mãe é sentir o coração batendo fora do peito. Ainda que esteja a anos-luz de distância. Sentir um ser crescendo dentro, fora e ao entorno de nós é maravilhoso. Ser mãe por gestação, por adoção, por criação é belo, é divino, é espiritual, é fantástico. Ser mãe é ser e ver a vida em constante movimento. Se abraçam, se beijem e façam declarações de amor entre vós. E nesta data em especial para vossas mães, aquelas que doaram seus ventres como portal de entrada para que vossas almas pudessem ter esta fantástica experiência no planeta azul. E lembrem-se também de serem amorosos e gratos para com a grande mãe Gaia, que vos forneceu esses veículos físicos e os alimenta a cada dia. Meu coração pulsa por vós, em vós e dentro de vosso coração eu, como mãe amorosa que sou, vos envolvo, vos protejo e vos guardo. Eu escolhi, por graça e excelência, ser a mãe de todos os seres vivos deste universo. Eu sou a flor da vida. Eu sou o amor personificado em forma de mãe. Feliz dia das mães, Maria Madalena, consciência crística, de Sirius Alfa. Feliz dia das mães, Maria Madalena, consciência crística, de Sirius Alfa, 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 consciência crística Obrigado.